E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Gostaram, ouviram o novo disco do Pearl Jam? Olha, cara, eu vou ser sincero com você. Eu gostei do disco, também esperava uma coisa mais audaciosa, principalmente por conta do Dance of the Clairvoyance, que foi aquele single que todo mundo falou, parece Talking Heads, parece isso, parece aquilo. De fato, a música é maravilhosa, muito diferente de quase tudo que o Pearl Jam tinha feito até hoje. O disco não vai nesse mesmo caminho, é importante que a gente diga, é um disco que a gente sabe que é do Pearl Jam, a gente vê músicas que são típicas da banda, aqueles rock mais pesados e rápidos, algumas baladas. Mas existem algumas coisas nesse disco que são diferentes, não só o Dance of the Clairvoyance, que foi o tal single. O outro single, o Super Blood Wolfman, também acho alguma coisa de diferente, tem uma pegada um pouco mais pop, uma coisa, entre mil aspas, mais dançante do que a maioria, do que o Pearl Jam está acostumado a fazer. O outro single, que foram três, o Whoever Said, é aquele rocão mesmo da banda, rápido, nervoso, aquela coisa toda. Mas eu acho que tem umas outras canções que se revelaram interessantes. Vamos ver o que depois o nosso amigo Bragato vai falar, e você também, meu jovem Bruno. Mas acho que All Right, por exemplo, é uma música que tem uma coisa mais climática, tem uns teclados, uma coisa meio eletrônica no arranjo. Acho que Seven O'Clock também é uma outra música que tem um pouco dessa pegada oitentista também, do Dance of the Clairvoyance, mas menos, né, eu acho que está mais ali dentro do habitual da banda, mas ainda assim acho uma coisa que dá para se perceber diferença. Acho que tem uma balada no fim do disco, que é a River Cross, que é aquele tipo balada mesmo do Pearl Jam, mas eu acho que o arranjo dessa balada, ele é um pouco diferente do que a gente está habituado. Não é aquela coisa mais puxada para os anos 70, aquela coisa meio Led Zeppelin, em Folk, que o Pearl Jam gosta de fazer, meio The Who e tal. Acho que tem uma coisa ali com um espírito também oitentista. Eu acho que a banda deu uma mirada ali nos anos 80 e dosou um pouco dessa influência, que é uma coisa nova no som deles, assim, a meu ver, né. E eles, eu acho que fizeram, assim, níveis diferentes e essa influência permeou o trabalho, né. Então acho que tem essas músicas que são mais descaradas, né, que a gente já mencionou aqui. Tem outras em que essa influência é um pouco mais sutil. E tem aquele Pearl Jam típico, né, tem tipo Never Destination, Take the Long Way, que são aqueles rocões mesmo, gritados, né, do Ed Vedder, assim, em ótima forma sempre. Tem algumas outras coisas que me lembraram um pouco Stone Temple Pilot, sei lá, dos anos 90. Tem Quick Escape, que me pareceu também um pouco nessa onda, mas é um disco do Pearl Jam mais arejado do que o normal. Eu acho que talvez seja o melhor disco do Pearl Jam desde, enfim, sei lá, desde o Yeld, por exemplo. Acho que é uma coisa que vai nessa onda. É uma banda que deu uma renovada, deu uma sacudida na poeira e fez um disco dela, assim, a gente sabe que é dela, mas tem novidades. Eu acho que isso é sempre bom. Não é o tanto de novidade que a gente achou que vinha, mas acho que tem coisas novas a se considerar. Sim, senhores. Você, Bragatão, o que você achou desse novo do Pearl Jam? Curtiu? Te surpreendeu? Diz aí. Eu vou evitar cair nessa armadilha de falar que é o melhor desde tal época, ou é o melhor de todas as épocas, ou é o melhor. Eu sei lá se é melhor ou não. Eu sei que é um disco legal, é um disco bom, mas é um disco meio perdido também. Eu também entendi que esse Dance of the Clairvoyants é mais uma pegadinha mesmo. Eles escolheram para soltar primeiro aquele que eles acharam a mais diferentona, o que não deixa de ser curioso, porque também ninguém quando lança single declara que o disco vai ser igual àquele single, mas a gente que vive de especular, a gente que vive de imaginar o que vai acontecer, a gente fica sai falando. Então, se você ouviu o Dance of the Clairvoyants e achou que o disco era por aí, não é. Eu também acho que tem várias coisas do trabalho que o Jan sempre faz. E eu também vi uma influência de teclados sutis, mas bem interessantes. O Celso citou aí o Seven O'Clock. Eu nem sei se o Bom Gaspar, que é aquele senhor que faz tonia com a banda, eu nem sei se ele está gravando também, ou se os próprios guitarristas lá, o Eddie Vedder, todo mundo ali que está fazendo esses teclados. Pelo menos eu não consegui ter acesso a quem fez o que no disco. O disco só sai sexta-feira que vem. A gente, quando acaba baixando antes, a gente traz as músicas, mas não consegue trazer toda a sorte de informações. Para mim, essa Seven O'Clock é uma das melhores, justamente por ter esse tecladinho no meio. E é curioso, né, que é uma banda de dois guitarristas e um bassista excepcional, e a gente está falando de teclados sutis. Eu preciso enfatizar o sutil para ninguém achar que, de repente, o Jan virou uma banda oitentista, com a tecladeira, tipo o Rio Maliga, aquelas coisas horrorosas, né? Não foi isso, não. O Peugeot continua sendo uma banda de guitarras, mas esses teclados estão fazendo um contraponto bem interessante. Já tinha sido assim na Dance of the Clairvoyance, no Seven O'Clock também. Mas eu achei que existe nesse disco aí uma certa melancolia e não me agradou muito, não, sabe? O disco dá umas embaladas, ele vem animado, mas tem uma melancolia e eu acho que Seven O'Clock é o ponto de inflexão. Eu acho que o disco vem mais ou menos bem, vem uma sequência boa. Essa aqui, que é feita, é sensacional, é uma das melhores. Tem um som genial do Michael McCready, tem uma linha de baixo ótima, aliás, tem umas três ou quatro músicas com uma linha de baixo, que eu só fui descobrir ouvindo com fone, mas que também é muito legal. Mas quando chega na Seven O'Clock, parece que dá uma invertida. E aí as músicas finais, inclusive a Rivercross, que o céu citou, me pareceu que ele citou de uma forma positiva, eu achei horrível essa música, sabe? Um desfecho, parece que não tinha mais música pra botar e botaram ela. Ou então as três anteriores também não são tão boas, aí tentaram arrematar com uma mais longa. Eu posso estar enganado, mas parece que o Ed Verder tomou conta demais da banda nesse pedaço, né? O Ed Verder tem aquela coisa de surfista zen guru, preocupado com a natureza, fumando um na beira da praia, sabe? Tipo o baile do Caçadores de Emoções. E aí começa a pegar aquele violão e fica aquele violão sozinho. E é bom lembrar que o disco tem muitos arranjos de cordas muito legais no meio, mas nessas músicas finais, ele subtrai praticamente os instrumentos e parece o Ed Verder em carreira só, lá com o violão. Me lembrou até aquele horroroso que ele tocava, aquela coisa que faz mal só de ouvir. Imagina ver o cara tocando, né? Aí eu cheguei a ver um show solo dele. Até que show solo ele faz uma de showman e é legal. Enfim, mas isso não é pra depreciar o disco, não. É pra dizer que, no Memório de Ver, de um certo ponto do disco, uma melancolia contaminou o disco demais. E aí você acaba o disco, diferentemente das pessoas, na música a última impressão é a que fica, não a primeira. E o disco acaba assim, dando aquela impressão que o disco não é legal. Aí tu vai ouvir de novo e o disco é legal. Aí quando chega até a metade do final, pô, o disco não é legal. Aí tu fica naquela, sabe? Então eu tô um pouco dividido aí. Se fizer aquela análise de música por música, eu já adianto que 12 é muito. Mas das 12, tem umas 3 ótimas, umas 2 mais ou menos. E tem 3 que não teria saído nem da demo, se fosse eu da banda. Toda vez que também que sai um disco novo, eu sempre tive aquela sensação de que a gente pode falar o máximo do disco. Mas quando passar uns 3, 4 anos, a gente vai acabar achando que o primeiro é o melhor que todos eles. E aí, o da nossa. Então vamos lá. Deixa eu pegar uns pontos que vocês falaram que eu acho interessante. Primeiro essa citação, né? O Jeff Emmett, né? Eu vou dar ênfase ao trabalho dele, que não só na Quickscape, que pra mim é uma parte que fica bem evidente, esse trabalho dele, mas no álbum inteiro. Então pra mim talvez o disco tenha mais destaque. Assim, eu acho que é um disco que nós já esperávamos já no início, que seria um disco típico do Pro Jam, que é uma banda, né? Que é muito fiel à sua proposta, sempre foi, muito dificilmente sai da curva. Quando saiu, na maioria das vezes, na minha opinião, saiu pro lado errado, tipo quando aquelas músicas mais feitas pra rádio, isso não curto muito. Então por isso que quando lançaram Dance of Clive, eu achei que foi um acerto grande, porque é uma música que eu acho muito boa e que eles saem da curva, mas saem bem. A música é muito boa, a sonoridade é ótima, a banda realmente pega uma proposta que talvez fosse diferente do que todo mundo esperava. Lógico, foi uma pegadinha, concordo, a gente já viu isso no segundo single, depois no terceiro single deles, mas ouvindo o disco inteiro, assim, a gente dá pra destacar. A primeira música, Who Ever Said, que é uma das melhores, um rockão bem definido, aquela guitarra rasgada, aquele vazelão, vazelão marcante do Ed Vedder mesmo, aquele perdia antípico, né? Nos melhores momentos, aquela época considerada de glória dos fãs, porque foi entre 91 e 98, né? E sempre que eu posso, eu faço justiça também, porque é uma coisa que as pessoas, os críticos, sempre esquecem, que é a justiça aos dois guitarristas, o Tony Gossard, o Mike McCready, que pra mim é a dupla de guitarra mais subestimada da história, pelo menos que eu conheço, quase ninguém fala desses caras, e são ótimos guitarristas, um dos mais entrosados, uma das duplas mais entrosadas que ainda resiste ao tempo. Agora, tem um pouco curioso desse disco, na minha opinião, que é assim, da faixa 3, que é a ótima, bastante comentada que é a Dance of Clare Voids, que traz a questão mais autentista, no bom sentido, sintetizador e tal, até a faixa 6, que é a Seven O'Clock, a gente tem aquele pedaço que poderia ter sido o disco do Pearl Jam, fora do seu rumo habitual, na minha opinião, porque dessas aí, além da Dance of Clare Voids, eu destaco a Cook Space, que tem um Q de U2, mas um Q de U2 mais pesado, lógico, inclusive a temática, não sei se vocês repararam, essa música é uma crítica bem direcionada ao Donald Trump, ele cita o Trump nessa música, inclusive, fala tudo que ele destruiu, a gente vai ter que ir lá, onde esse cara acabou destruindo, eu vou usar a palavra aqui, que é uma palavra de baixo calão, mas é isso que ele fala na letra. Para mim, a Never Destination é Take The Long Away, são duas canções que resumem bem a coerência sonora que a gente tanto fala, talvez explique porque a banda nunca abandonou raiz de rock habitual, setentista, porque faz isso muito bem, manter a fidelidade sonora e tal, e para isso também o público que é fiel a banda, para a minha opinião é um público que cresce, há poucas bandas dos anos 90 o público cresce com a banda, embora mantém um grande tempo, se você pegar as bandas que foram contemporâneas, tipo a Listen Chance, Sound Garden, não tiveram um público grandão, meio que diminuiu, a do Pearl Jam continuou crescendo, talvez o Pupula não tenha parado nunca, não sei. Agora, antes de passar de volta para vocês, a bola, eu tenho curiosidades sobre essas duas musicadas, a Never Destination, o Ed Vedder faz uma referência ao livro do Champagne, aquele Bob Honey who just did stuff, e a Take It Long Away é uma composição do Matt Cameron, que apresenta os primeiros vocais femininos em qualquer lançamento oficial do Pearl Jam acreditados. E o nome da menina, no caso, é a Megan Grandal, que todo mundo conhece como Lemolo. Eu acho o seguinte, eu acho que há muito tempo o disco do Pearl Jam não era tão falado. Eu acho que isso é um dado importante, eu acho que talvez daí tenha vindo a escolha do Dance of Clairvoyant, justamente para dar aquele susto na galera, para a gente, caramba, o que é isso? O Pearl Jam mudou e tal, enfim, uma das bandas que menos muda, que por um lado é uma coisa positiva, outra coisa negativa, o galera, o Pearl Jam a gente já sabe o que vem, ou então, o Pearl Jam a gente já sabe o que vem, é a mesma frase, mas com uma entonação diferente. Eu gostei do disco, achei o disco, eu entendo até esse clima da melancolia, eu acho que é um disco que independente do que a gente está vivendo, agora de Covid-19, dessas coisas assim, ele tem o Trump lá no cangote dele, como o Bruno falou, enfim, os próprios gigatons é uma unidade de medida de explosivo, então a gente tem aí um trabalho que vem aí nessa onda pessimista mesmo, como a gente está detectando, eu acho que além disso, tem essa preocupação, digamos assim, maior dessa vez, em fazer um disco musicalmente diferente, na medida do possível que o Pearl Jam consegue fazer diferente, eu achei surpreendente em alguns pontos, eu não acho, ao contrário do meu amigo Bragatão, eu não, Bragatom, tem o Gigatom e tem o Bragatom, eu não acho ruim a coisa da citação dos anos 80, entendeu, nem os escritizadores, essa coisa pop, oitentista, não acho problemática, mas é a minha opinião, eu sei que a minha opinião não reflete a maioria do que os fãs da banda, de repente, a galera que gosta mais do rock setentista, aquela coisa mais, enfim, de guitarras e tal, eu sei que isso é problemático, eu entendo, compreendo bastante isso, aos meus ouvidos soou uma coisa arejada, mas concordo que tem momentos do disco em que a mesmice toma conta, por exemplo, essas baladas que eu mencionei, acústicas com violão, acho chatas, acho dispensáveis, o Come Then Goes, Comes Then Goes, Retrograde, são duas baladonas enormes, e tem uma outra que eu não me lembro se citei, que é Buckle Up, que é uma canção que me lembrou alguma coisa folk, nesse esquema meio Led Zeppelin 3, que o Pearl Jam de vez em quando quando vai fazer músicas com mais violões e uma coisa folk, não necessariamente baladeira, acaba revisitando ali, eu achei bacana, no mais o disco, eu acho um disco nota 7, 7,5, não achei ruim, achei melhor que o Lightning Bolt, o anterior, achei melhor que praticamente todos os discos do Pearl Jam do século XXI, mesmo sabendo que isso às vezes pode ser meio enganoso, classificar desse jeito, mas é um disco ok, não é surpreendente, mas é um bom disco do Pearl Jam, eu acho. Eu gostei também do Backspacer, acho que é um disco, esses recentes aí, é um disco legal, eu não acho ruim, talvez eu tenha me expressado mal, mas eu não acho ruim as referências a anos 80, teclados, etc, não, eu sou dos anos 80 também, eu gosto daquela fase também, aliás, eu não sou averso, às vezes, de tanta veemência que eu falo, parece que eu sou contra tudo, não sou contra tudo não, para mim depende tudo da medida, então, se tem referências a eras legais e elas são muito fortes, aí, no meu modo de ver, eu acho que estraga, então, tem que ter uma medida, geralmente quando a medida é certa, eu acho que é certa, eu falo que é do bem, e quando não é, eu falo que é do mal, que acaba atrapalhando, então, agora, eu nunca vi o Pearl Jam também como uma banda, uma banda de disco, uma banda que, que vai trazer coisas de disco, para mim o Pearl Jam se tornou, já faz bastante tempo, uma banda de palco, uma banda de show, uma banda que faz crescer fã, porque faz shows sensacionais, com repertório variado, com covers sensacionais, muito embora, a gente sempre critica essa banda, faz cover, em vez de tocar músicas próprias, também é um outro dilema, mas por ter se tornado uma banda de palco, eu tenho certeza que eles próprios, quando fazem as músicas, eles já sabem que determinadas músicas vão entrar no set list, no lugar tal, eles sabem que essa never the destination aqui vai entrar no lugar tal, eles sabem que essa marlentinha não vai ter nem lugar, a não ser que eles fiquem tão velhos que coloquem um nefasto sete acústico nos shows, mas o Pearl Jam vive de show, é a banda mais de show do mundo que existe, então, é claro que sempre gera expectativa, porque é uma banda gigante, mas é uma banda que se espera mais show do que disco, o que também não pode mudar a nossa avaliação quanto ao disco por causa disso, mas eu quero reforçar que o produtor, o Bruno, ele chama-se George Evans, ele é um sujeito lá de Seattle, ele sempre foi auxiliar lá em janeiro, ficava enfiando o plugue lá em amplificador para os outros, até que finalmente deram uma coisa que ele produziu, o que eu acho legal, que o Jean incentivar, como você está falando muito hoje, incentivar a compra no mercadinho local, e a capa do disco também vai nessa onda aí de crítica ao Trump e tal, que é uma geleira gigante derretendo em plena época do aquecimento global e do negacionismo do aquecimento global. É, só complementando assim, é importante falar sobre isso que você disse aí do Pearl Jam, que é uma banda de álbuns e também porque as pessoas sempre esperam muito do Pearl Jam ou esperam menos, não sei como é que a expectativa vem sendo criada, o Pearl Jam a partir do do Ryo Act, que é um disco lançado acho que em 2002, não é isso? 2002 o Ryo Act, a partir dali o Pearl Jam ele demora muito para lançar os próximos discos, tipo, o outro disco foi do Abacate lançado em 2006, ou seja, quatro anos, depois disso foi o mais curto de tempo, foi o Backspace que você citou que eu também gosto muito de 2009 e depois foram essas distâncias, o Latin Limbo foi só em 2013 e agora esse só em 2020, ou seja, vão aumentando o espaço de tempo de uma composição para outra e é o que me faz acrê-lo, que tipo assim, os discos do Pearl Jam, o Cel falou isso num programa anterior e eu concordo, é uma banda que eu tenho pra cá ele não faz trabalhos muito burocráticos, tem banda que grava por gravar bate ponto, não é o caso dele, sempre tem alguma coisa a dizer, alguma coisa, o Ed Verde está sempre com alguma proposta no disco, então ele fala, vou dizer, vou falar sobre isso, senão os caras ficam fazendo o turnê aí, e aí pra gata, você é testemunha, gente, foi em vários shows do Pearl Jam entre 2011 e 2000 e agora, recentemente, e todos com o mesmo disco que foi o Latin Limbo, não que eles toquem o disco todo, mas vinha com a mesma turnê de álbuns, os caras não tinham lançado coisas há pouco tempo, talvez por isso acredito que hoje se tornou muito mais uma banda de palco mesmo do que é de disco, mas eu concordo com o Cell em uma situação, tirando o Backspacer que eu também acho um ótimo trabalho, o Pearl Jam não lança nada assim de muito interessante dos anos 90 pra cá, tanto que muitos acusam a banda que tinha, na época dos anos 90, ele percorria tentando caçar um álbum tipo tem e nunca conseguiram chegar perto, embora lançaram ótimos discos, o Versus é ótimo, o Vitalage é ótimo, o No Code é muito bom, mas nunca chegaram, não conseguiram alcançar isso e depois dos anos 90, a banda sofreu aquela questão de sempre caçar um disco como o Wild, que é de 98, que acabou sendo uma referência positiva de som que a banda tentou encontrar nesse tempo todo aí, mas eu concordo, é uma banda muito de palco e eu acho que é um bom disco, na minha opinião é realmente um dos melhores dos últimos tempos aí, muito melhor do que o Latine Bolt que foi o disco lançado em 2013 que eu achei um disco razoável, eu nem gosto muito desse álbum não.